Fala galera, Eduardo JC, passando aqui pra gravar contos, histórias, relatos da espiritualidade há mais de 40 anos, espiritualidade, algumas passagens verídicas, gostaria de compartilhar com vocês aqui. Bom, uma certa vez, muitos anos atrás, na minha juventude, devia ter uns 17, 18 anos, ou até por aí, eu tinha uma namoradinha no tatuapé, e um certo dia, ela me levou num, ela falou vou te levar num terreiro, você poderia ir comigo e tal. Falei, tudo bem, beleza, vamos lá. Mas assim, eu não comentei com ela que eu já era tabaquilo, já tocava, né? Eu não comentei com ela. Beleza, chegamos lá no terreiro lá, aquele toque formoso, bacana. Eu tava em casa, né? E ela nem imaginava que eu já fazia parte há algum tempo, que a minha mãe era zeladora e tal. Maravilha. Aconteceu algo muito, muito assim, muito bacana, que me deu uma alegria grande, né? E o que aconteceu, assim, de bem bacana foi o seguinte, foi que na hora da gira, chamaram o seu Zé, o seu Zé baixou, aí o seu Zé penetra, ele pegou assim, ele foi andando no corredor assim, né? E ele foi lá no fundo, e eu tava no último banco, com a menina. E o seu Zé, ele foi indo até lá no fundo, assim, mas como se ele fosse caçando, assim, alguém. E esse alguém, era a minha pessoa, que ele foi de encontro, a minha pessoa, ele olhou assim, minha coroa, ele viu e falou, ele me chamou de neguinho, falou, neguinho, seja bem-vindo ao meu casuar, a mulher pegou, ficou olhando, o pessoal, tudo ficou olhando, falou, obrigado, seu Zé, mas eu achei estranho, ele falou, ué, estranho, né? Ele vinha aqui e falava pra mim, ele falou, seja bem-vindo ao meu casuar, eu gostaria que você fizesse um toque pra mim, toca pra mim e canta um ponto. Falei pra ele, seu Zé, eu não sei tocar e não sei cantar, porque eu não queria revelar lá, porque eu era um bandista pra menina, né? Não queria, eu queria. E aí, gente, vocês não sabem da última, ele pediu, aí eu falei, eu não sei, ele pegou e falou assim, você vai fazer essa desfeita pra mim? Aí ele falou assim, você não me engana não. Aí eu falei, puta, eu vou lá. Aí eu fui, cantei um ponto, tal, saldei. Aí a curimba, tem curimba que não gosta, né? Tem casas que o pessoal não gosta que visitante vai tocar. Aí eu toquei um ponto, cantei um ponto lá e peguei e me retirei. Esse é um fato verídico que eu guardo comigo, alguns relatos, algumas histórias, que agora eu tô compartilhando com todos vocês. E fica o meu convite a todos vocês também, amigos do Axé, amigos umbandistas. Tá acontecendo muita coisa chata na internet, né? Muita gente denigriu a imagem da nossa religião, muita gente postando coisas que não acrescentem nada, né? Eu acho que esses relatos mostram a verdadeira fé que a gente tem na espiritualidade. São fatos verdadeiros, relatos que eu tive prazer de passar. Bom, vamos lá, eu vou contar mais uma dentro desse vídeo também. Bom, uma certa vez, algum ano da minha vida, eu fiquei desempregado. A única vez na minha vida que eu fiquei desempregado, graças a Deus. Não fiquei mais depois disso. Eu passei por um desemprego, eu tava muito triste, tava na minha casa. E a gente fica muito mal, né? A gente não quer sair, a gente... O dinheiro que a gente tem, a gente guarda pra pagar as contas. E a gente, cada mês que vai passando, você vai pagando as contas. O dinheiro que você recebeu vai indo embora. É desesperador ficar desempregado. É muito triste. Muito triste mesmo. Mas, são passagens que a gente tem que passar, né? Bom, um amigo meu virou pra mim e falou Du, eu vou num trabalho fechado hoje do meu pai de santo. Falei, é, mas, pô, esse trabalho é fechado, gira fechada. Como você quer me levar numa gira fechada? Não, eu... Pô, eu... Ajudei muitos anos. Esse meu pai de santo, uma pessoa muito bacana. Ele não vai negar jamais a sua entrada. Você vai tá comigo, papapá. Tá bom, então. Pô, só espero que a gente chegue na porta aí. Não é falar, ah, hoje a gira fechada e, né? Tem certeza que é... Pode ir mesmo? Ele virou e falou assim, não. Vambora, vambora. Beleza, eu fui lá. Aí ele apresentou, entrei. Tranquilo. Maravilha. Gente, o salão tava cheio. Era uma gira de esquerda. Uma casa muito grande. Uma casa muito... É... Muito cheio de médios e tal, né? E... Eu pensei assim comigo. Falei, meu, eu não vou ter nem oportunidade de falar com essa entidade, né? Com o Exu, né? Não vou ter nem oportunidade, porque tá cheia a gira. E... Talvez uma palavra, um... Né? Uma palavra de incentivo. Eu vou te ajudar. Ou as coisas vão melhorar. Vai animar bastante o meu astral, né? Que tava muito pra baixo, por conta do desemprego. E aí, gente, pra minha surpresa, esse compadre girou todo o salão, girou todo o salão. Daqui a pouco, ele me gira, ele me girou, girou a capa dele, e ele pegou assim, parou na minha frente, com uma garrafa de marafa. Entregou na minha mão, falou, moço, boa noite. Eu falei, boa noite, compadre. Ele falou assim, quebra o que você veio quebrar. Desse jeito, ele falou pra mim. Eu fiquei muito surpreso, muito agradecido. Eu quebrei o marafo, né? E mentalizei pra que quebrasse todas as barreiras da minha vida, que quebrasse todas as negatividades naquele momento, todas as tristezas. E que o desemprego passasse pra bem longe, pra que eu pudesse trabalhar. Gente, aconteceu tudo isso. Eu tive a felicidade, depois de uma abertura de caminho bacana. E eu fiquei muito grato, né? Nessa casa, esse meu amigo. Fiquei muito grato também, a minha casa também. A casa do nosso pai de santo também. Então, eu não posso dizer que foi apenas esse Exu, né? Esse relato desse Exu foi porque a surpresa maior foi diante daquela multidão. Ele virou e me entregou marafa na frente. Mas todos foram importantes nessa ajuda minha pra que eu retomasse ao trabalho, retomasse ao profissional, né? Gente, é isso. Muito obrigado. Feliz Páscoa a todos. Todos. Um excelente domingo. Tô muito cansado, trabalhei 12 horas. Vou dormir um pouco pra depois almoçar com a família. Um grande abraço a todos. Axé, a benção dos mais velhos, dos mais novos. A benção de todos. Somos umbanda, somos candombra, nós somos amigos do Axé. Obrigado, gente. E aí E aí E aí E aí